Hoje vamos conhecer os novos monstros de Garten of Bambam 4 Sim, vamos conhecer Rick, Mickey e Tiki Além disso, vamos ver novas fases, novos chefões e muito mais Nossa, eu tô empolgado, o Garten of Bambam logo vai chegar Eu quero muito, eu quero muito descobrir como que vai ser Sim, a gente vai jogar que nem a gente jogou o Garten of Bambam 1, o 2, o 3 Também vamos jogar o 4 antecipadamente Aqui no canal o pai também joga 2.0 E aí filharada, hoje a gente vai ver os novos trailers, os novos fanarts de Garten of Bambam 4 Mas antes de eu virar, ó, Jamba Josh, você tem que deixar o like em 4 segundos Será que você consegue clicar no botão de inscrever-se, no sininho de todas as notificações E comentar Garten of Bambam 4 aqui embaixo pra aparecer na tela igual essas pessoas Consegue? Será? Então comenta, deixa o like, se inscreve em 4... Vou dar mais tempo, vou dar 6 segundos, valendo! 6, deixa o like! 5, se inscreve! 4, comenta! 3, 2, 1 e... Bora lá galera, vamos ver os novos monstros aqui de Garten of Bambam 4 Essa mina a gente já viu no vídeo passado que ela parece uma medusa E agora a gente tem que derrotar ela, olha só Ela é literalmente uma medusa, ela tem vários tentáculos e a gente tem que pegar e ligar esses canhão aqui Rapaz, tá caído meu amigo aqui Amigos, tá caído amigo, tá preso, soltei ele Esse é meu amigo galera, me ajuda, o nome dele é Azulzinho, vou chamar ele, tá? Vamos lá, agora a gente tem que ligar o outro aqui, o outro tanque de guerra Bora lá, bora lá, o outro tanque de guerra? Não, esse aqui é o canhão, é tipo aquela fase do Garten of Bambam 3 Aí, pronto Atacar, toma! Tira do olho dela, boa! Agora atacar! 3, 2, 1 e... Segura! Bomba! Yeah! Derrotamos a medusa! Sério galera, essa medusa era muito chata Mas com a ajuda aí, ó, do Coach Picles e do Azulzinho ali a gente conseguiu, né? Conseguimos derrotar E agora será que a gente vai conseguir salvar as crianças? Tomara que sim, vamos lá, vamos lá Pera aí, ué, pera aí, rapaz Nós vamos lá salvar as crianças junto, né? Você vai esperar eu... Que isso, rapaz? Olha aqui, tinha uma passagem secreta, família Olha que irada essa passagem secreta E quem tá ali? Será que é a Bambalena que está ali? Vamos descobrir! Bambalena é você? Não, é o xerife! E aí, xerife Toaster, o que você tá pegando aí? É, agora você vai ter que proteger a Garten of Bambam de todo mal Você é a única pessoa realmente que estamos vendo que quer ajudar aquelas crianças Siga em frente Tá bom, a gente vai seguir em frente, então, o xerife Toaster Mas eu não tô muito seguro disso, não Ai, ai, ai Entramos aqui na fase do gorila, será, galera? Olha isso, galera Amigo... Ai, o que é isso, bicho? O que é você, rapaz? Quem é que você é meu amigo ou você é meu inimigo? Fala pra mim, na moralzinha, né? Já basta que o bicho toalete queria acabar com o mundo E agora no Garten of Bambam a gente não consegue encher as crianças E aí o Milky... Ai, esse é o... Como que é o nome dele? Pera aí, ele volta ali, é Gersinho? Como que é? Joking Jesse, missão Olha, ele ama bananas Colete quatro caixas de banana pra ele Tá bom, a gente vai coletar Caixa de banana pra ele ou banana Agora não entendi, vamos ver Como que é? Jesse, o nome dele Joking Jesse Ele é tipo um macaco Só que diferente Um macaco misturado com outro monstro, galera Nossa, tá escura essa tela aí Tô enxergando nada A lanterna vai... Ai, minha lanterna vai ajudar Obrigado, lanterna Eu falei pra você que tava escuro? Vamos lá, lanterna, por favor Aqui, é banana normal Tá bom, achei a quatro Uma já foi Se a gente pegar as bananas Ele falou que vai ajudar a achar as crianças Ok, tomara que ajude mesmo Beleza Como que eu vou passar pro outro lado, rapaz? Tem que tá caído, tá quebrado aqui Aqui, mais uma banana Beleza Conseguimos encontrar mais uma A gente precisa encontrar mais duas São quatro no total Eita Aqui dentro deve ter... Aqui mais uma Beleza Três, galera Bora, família Bora Ok, falta a última A última deve tá dentro Dentro, não Aqui atrás não tá Deve tá dentro da casa Ah, tá aqui dentro do negócio de pneu Rapaz do céu Tá bom Agora a gente vai abrir aqui o baú E vai depositar aqui Tá aqui, rapaz Ó, galera Já tá falando aí Não esquece de deixar o like Se inscrever, hein Pra gente chegar a 900 mil inscritos E o meu sonho é chegar a um milhão Pra pegar essa placa do YouTube E o pai também joga 2.0 Conto com vocês, hein Opa Chegou aqui Vamos lá Vamos lá, papai Tô seguindo em frente, hein Conseguimos passar Liberou Ó, chegamos em outro lugar de floresta É o meu irmão Ah, o que que você quer, rapaz Eu já peguei os cachos de banana Vou ter que pegar mais cachos de banana agora Eita, o que que é isso aqui Ah, um negócio pra prender aqui no fio Beleza Vamos atravessar Só assim Uou Irado, papai Vem acompanha que a Vitória sai Beleza, peraí Vamos aí Vou pegar aqui agora Pendurando nesse aqui Será no outro Esse aqui Esse aqui tá bom Cuidado aí Cuidado aí Ah, ele me bateu Que isso, rapaz Eu peguei os cachos de banana pra você Por que que você tá me batendo? Que desgramado Que isso Ele quer me matar, gente Eu tô achando Sai daqui Sai daqui, rapaz A gente tinha um trato Você me ajudasse a achar as crianças Se eu pegar essas bananas lá pra você Peguei E agora? Eita, galera Vou ter que ir pro outro lado Vou pegar aqui o negócio de novo E a gente vai pro outro lado Pra esse lado de cá Isso Vai, 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 rapaz Vai Se pendura rápido Antes que o cara Oi, tem outro Tem mais um, galera São vários Tem um rosa também Ou será que é a namorada dele? Eu não faço a menor ideia Guarda o banco 4 Vai ser uma loucura Um, dois, o três Ai, socorro Me deu uma rabada Que isso? Que negócio é esse, rapaz? Que falta de respeito Vocês falaram que ia ajudar A achar as crianças E agora? Pra qual lado que eu vou Será? Isso aqui? Ai, pendura aqui Vambora Falou Ai, para de me bater Rapaz Ai, ele tá batendo muito Se inscreve, galera Rápido Pra gente chegar a 900 mil inscritos Deixa o like do vídeo Pra bombar E se você quer mais Guarda o banco 4 Comenta Guarda o banco 4 Acho que aqui é a saída mesmo, hein? Aqui acho que é o final Vamos descer a escadinha aqui Escadinha Vem com o pai Que a vitória sai Vem com o pai Que a vitória sai Beleza, estamos conseguindo Vazar desse lugar E é isso Eu vou dar um fora daqui Cadê a saída? O labirinto? Ah, não Labirinto Pô, mas aí Árvore Labirinto Oh, o cara tá vindo atrás de mim O moço tá vindo atrás de mim Corre, galera O moço tá vindo atrás de mim Vou ligar a água nele Taca a água Vai tomar banho, seu pedido Vai, 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 vai Mais outra água aqui pra ligar Beleza, cadê ele? Vou acertar ele Acertei, acertei, acertei Essa água tá atrasando ele Beleza, beleza Vamos lá, galera Meu Deus do céu Mais água, mais água Toma água Sai daqui Sai daqui, rapaz Sai daqui, Julius Seu maluco Rulio Julius O nome dele Tome, rapaz Rulian Caiu Aí, não gosta de tomar banho Tá vendo? E aí A Colt Picas É Picas Chegou pra ajudar Já carregou ele embora Tá, bom Acho que passamos mais uma fase Agora bora pro próximo andar Poxa, ele fez todos os três e sumiu, hein Eita, que andar é esse? Ah, esse aqui é da Piclos A senhora Piclos Ah, ela tá treinando ele Ai, caraca Ela pegou ele pra treinar boxe, gente Olha lá Nossa, que malvada Tá batendo nele Pendurou ele, tá batendo nele Por que que você tá fazendo isso com ele? Ó, o xerife chegou O xerife vai perder você, hein Chegou, chegou O que que você tá fazendo, moça? Não pode fazer isso com ele? Você tá ficando doida? Você vai ser presa Vou te colocar na cadeia, hein Se preparem Você quer ser presa? E você? Por que que tá com essa luz na minha cara? Sai daqui, rapaz Para de filmar minha cara com essa coisa É, galera O cara tá tacando a lanterna no zóio do outro ali Ele fugiu Sem esse cara discutindo Ele tá fugindo Fala onde tá as crianças, rapaz Eu achei as bananas que você pediu Ah, gente Ai, que susto O xerife todo Você tá maluco? Ah, o xerife todo Você mandou a gente ir por aqui Que ele vai pro outro lado Lá ele, lá ele Pega ele Vamos fechar ele É agora, galera Você tem que cercar ele Vai, vai, vai Cadê a Coach Pickles Pra nós ajudar Aí, tá preso Tá sem saída, rapaz Não Ele achou a saída Ah, Coach Pickles Saiu muito devagar Bora, bora Vou seguir ele Vou seguir ele Deixa comigo Uou Que irado, galera Que isso Caraca Que fase irada é essa Num cartel fobã Imagina Pular em cima de planetas assim Sensacional, galera Uou Que demais Um parkour de planetas Isso é demais Vai pular no sol Vai se queimar, rapaz Não Esse sol é falsificado É só o deslopor Beleza Pulou na lua Pulou na terra A terra aqui Caraca Olha que legal Esse parkour Tá me deixando tonto Ai, eu tô ficando É tonto, editor Socorro Tá me dando tonto Vou apertar o botão Oh, não O cachorrão maluco Tá aqui de novo Rapaz Sério Tem tanto bicho Nesse cartel fobã Quatro Que eu não sei O qual que vai vir mais Eu já não sei Eu sei que o xerife todo Isso já vai vir Isso a gente já sabe Que é o sapo xerife ali Ok, onde a gente está? Que lugar é esse? Nossa Missão de planetas? Que bagulho doido Tá, missão Ai, tem que colocar os planetas Galera agora Eita, lascou Tá bom, vamos lá Vamos lá Tem que colocar os planetas Na ordem certa, tá? Ah, tá Vamos pegar esse aqui Coloca aí Esse é o mais perto Acho que nem sei Qual que é o mais perto Acho que é mercúrio Tem que girar ainda Nossa, tem que acertar Pra onde que vai Ai, lascou O bom é que tem uma guia Ali pra gente, né? Senão Senão nós tava daquele jeito Tava perdido, família Beleza, coloca mais um aqui Beleza Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gira mais um Olha, tá ficando legal pra caramba Tá ficando show Tá ficando show de bola Uou Tá ficando irado, família Beleza Agora vamos pegar mais um Ok Colocar aqui Deixa eu pegar outro lá, hein Não, tá errado Tá meio torto, galera Tá meio torto Vai pegar esse aqui Vamos colocar aqui, ó Ok Nossa, mas não tá certo ainda, galera Tem que olhar bem pra não errar Olha aqui Esse aqui é Saturno Saturno Qual que é o planeta favorito de vocês? Comenta aí, galera O meu favorito é Júpiter, sabia? Meu planeta favorito Tá acertando Tá ficando bonito Aí Tá ficando bonito Tem um O Plutão nem existe mais O Plutão não é mais planeta É muito pequeno, Flávio Não é mais nem planeta Mas eu vou colocar ele Vou colocar ele Tá, vou colocar esse aqui Acho que agora vai dar certo, galera Beleza Selecionamos esse Gira Aê Salve de palma Conseguimos completar a missão Vamos embora Pegou o cartão, vazou Ai, cachorro maluco Tá doido? Tá daqui, rapá Eu vou pegar o Vou pegar ele Vou pegar o Jelten Você vai ajudar ou você vai me morder? Olha ele aqui, ó Ah, não De novo entrou nesse túnel, galera Não acredito nisso Vamos atrás Abrei, cachorro O cachorro foi no outro Vou no vermelho Bora Let's go Uh Let's go, galera Mãozinha pra cima Olha que loucura Uh Let's go Olha o cachorro O cachorro também tá curtindo Curtindo o negócio aqui Beleza, beleza, beleza Beleza Nossa, é tudo colorido Mano Vou ficar tonto Eu vou gorfar, galera Eu vou gorfar Eu não tô muito Tá tudo tonto Não tô entendendo nada, rapaz Você tá maluco? Uoooo Pulei pro outro lado Ok Nossa, 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 nossa Tá tudo uma tontura, gente Tô ficando tonto Uoooo Nossa, gente Que isso? Não acaba nunca Ele tá ali Eu tenho que pegar ele Vou pegar você, rapaz Vou pegar você, monstro Você vai me mostrar onde tá as crianças Prometeu que ia mostrar Tô atrás dele, galera É agora Agora que eu vou lá Apertei o botão aqui Beleza, mudei, mudei Fui pro rosa Legal Onde que ele tá? Ele tá aqui no azul Ele tá no azul A gente precisa ir pro azul Outro cachorro Cadê o cara? Ele não tá aqui? O que é cachorro? Nada? Ganha outro cachorro Gente Nada de achar o cara Sério O cara tá complicado Onde que ele tá escondido? Será que tá aqui? Não, não Ele vem e pulou azul A última vez que eu vi ele tava no azul Mais um cachorro, rapaz Tá cheio de cachorro aqui Olha, esse é o Snowy O Snowy depois de comer cenoura Tá, vamos liberar esses cachorros Salvar os cachorros que tão presos Então, pelo menos Cachorrada Tem mais nenhum preso aqui Aí, tem um aqui Vai, cachorro Vaza, vaza Vai, vai embora O cachorro usa tênis Olha lá os cachorros Têm que subir no outro cachorro Aqui Esse túnel azul que ele é pra tá saindo É isso aí Olha, ele pegou a nave espacial Ah, não Aí eu desisto O cara vai pegar a nave espacial Tá maluco, família O cara do nada Agora tem uma nave espacial Eu não tenho nave espacial pra seguir ele Será que a gente vai conseguir? Legal Julios Vamos lá, galera Agora a gente vai pegar esse ET Ai, ai, ele tá atacando a gente Sai daqui, rapaz Eu achei que a gente ia correr atrás de você Ele tá atacando a gente Socorro Olha que maluco Sai daqui, sai daqui Sai daqui, seu fedido O Julio, o Julio É maluco Olha isso Nossa, nossa, nossa A gente tem que fazer um duolet aqui, galera Senão ele vai acertar um raio laser Na gente E a gente vai virar Papazinho Espetinho Ai, ai, ai Socorro, socorro Nossa, olha Tem uns negócios aqui muito loucos também Uns currumelos Sei lá o que é isso Cachorro, você podia levar eu junto, né? Você também tá trolando, né, cachorro? Podia dar uma carona aí Esse cachorro tá de sacanagem Vai peida na minha cara, cachorro Soltar um peida que lascou tudo Beleza, galera Acho que a gente vai conseguir sair desse lugar Ele tá muito perto Não Cachorro, tô cansado Socorro Me espera, cachorro Gente, 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 gente Cadê a saída desse negócio? Ali Ali, eu acho que eu vi a saída Acho que eu tô vendo Vai, vai dar certo Lascou, lascou demais A saída A saída tá logo lá na frente, galera Ele vai me pegar Não Cachorro Estou muito na frente Eu tô lasgado, rapaz É agora Ai, galera A gente só vai ver no próximo episódio Que é agora Será que a gente vai conseguir, galera? É agora A gente tem que conseguir Vai ficar preso Vai, agora vai Agora a gente vai ver o final Ele vai ficar preso Uou Boa Olha lá Caiu da nave Enfeito, rapaz Tá maluco? Vem seguir a gente? Você falou que ia ajudar a achar as crianças Cadê as crianças? Só achei cachorro Ei, xerife Esse aqui é o marginal Pode prender Esse aqui é o bandido Pode prender ele Muito obrigado Pai também joga Você está ajudando cada vez mais A acharmos as crianças De Carcafombã Apesar que não vimos nenhuma Vou levar esse aqui preso Sim, ele era um cara Que não ajudava em nada Só tava muito os pons E ficava roubando a banana De todo mundo do refeitório Vou levar ele embora Tchau Boa Que isso Ah não Ah não Acabou um monstro Vem outro Aí vocês estão de sacanagem comigo Vão embora daqui, galera Saiu um monstro Vem outro Por que a gente não foi junto com o Xerife Toadster? Outro monstro vindo agora Olha lá Olha lá atrás Nossa, o monstro é um gigante Acelera Acelera, papai Acelera, papai Nossa, tá vindo um rinoceronte maluco Oh, ele vai me atropelar Socorro, cachorro Esse cachorro não me dá carona, gente Eu vou correr uma maratona De jeito tão cansado que eu tô Onde que a gente vai prender ele? Não tem mais aqueles cogumelos gigantes Nossa, 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 nossa Ele é muito forte Ele vai derrubando tudo Tem que ter uma saída Por favor Onde tá a saída? Sai daqui, seu rinoceronte Pino horreiro Ah, lasco Família, virei Amassadinho de papai Não, não Achei a saída Ou será que não? Ah Ele bateu na gente E jogou a gente pra outro lugar Onde que a gente tá? Não, cachorro Crianças, o pai de vocês já era Já era O cara levou embora Seguiu, seguiu, seguiu O pai de vocês já era, cachorrinhos Que lugar é esse, gente? O rinoceronte deu uma pancada na gente E aí agora a gente veio parar aqui Com esses cachorros O que que você tá fazendo? Tá fazendo cocô Ai, cachorro tá mijando, gente Eita, não aguento correr Tem um puzzle aqui pra resolver Deixa eu resolver Laranja, laranja, laranja Ok Abriu a porta laranja O que que tem aqui dentro? Um cachorro Vou prender o cachorro Ah, prender o cachorro Tá bom Ah, fica aí, cachorro Fica no teu lugar aí Vamos resolver outro puzzle? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos resolver esse puzzle aqui Ok Amarelo, amarelo, amarelo Porta amarela Puzzle amarelo Beleza Fica aí no teu quartinho, cachorro Fica aí, tá bom? Vou pegar aqui o outro item Falta esse cachorrinho aqui Vem, vem Só falta você Venha, venha, venha Cachorro tá com seio Tá com a língua de fora Vou colocar você no quarto aqui, ó Laranja 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 Boa Deu boa Deu boa Entra aí, cachorro Fica aí Esse é teu quarto, tá bom? E aqui eu vou pegar um osso Uma corda Sei lá o que que é isso aqui E agora eu vou fazer um rapel É isso? Ah não, eu deposito os itens ali E ganho um cartão Ah moleque Será que a gente vai conseguir escapar? Não sabemos Porque agora A gente vai conhecer o novo monstro Rick, pique e tique Vamos ver eles, galera E aí, Rick, Mickey Tique Cadê você? Oi Uou Galera Continua Deixa eu voltar aqui pra gente ver o novo monstro Olha isso O novo monstro Ele parece o O pila gigante Com três cabeças É o Rick, Mickey e tique O nome do bicho, né? Olha isso, galera Que irado Será que ele vai ser do bem Ou será que ele vai ser do mal? A gente só vai saber No próximo episódio De Gartel Boban 4 Aqui no canal Vai também jogar 2.0 Fica no botão de inscrever-se No sininho Vai todas as notificações Pra gente chegar a um milhão de inscritos E segue meu Instagram Família Pai Também Joga Quero vocês lá Pede pra toda a família seguir E também o Instagram Da minha banda 2x Aqui, ó Esse é o Instagram da minha banda Segue lá e se inscreve no canal também 2x Que a gente vai postar Muita coisa legal Muita música massa Pra vocês também Tá bom? É nóis Até o próximo vídeo E a gente quer fazer show no Brasil Então quando eu for o Brasil Vocês podem ir no show da 2x Até o próximo vídeo No 2.0 Tá pegando o fogo? Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai quem que geral É Clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho E deixa seu likezinho Obrigado.